Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha rotina diária matinal. Nem sempre foi assim, claro. Foi necessário tomar algumas escolhas, planejamento e disciplina. Porque qualidade de vida depende do tempo que dedicamos àquilo que nos faz bem e nos proporciona desenvolver o máximo do nosso potencial interior e como ser humano. Por isso é necessário autoconhecimento para descobrir o que funciona para você. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina diária matinal. O quarto não tem blackout, então os primeiros raios de sol são suficientes para iluminar e me avisar a hora de acordar, que geralmente é por volta das 5h30. Se espreguiçar não é apenas gostoso, mas também muito importante para despertar o corpo. Ainda na cama e de olhos fechados, eu vou me sentando confortavelmente e faço algum pranayama, exercício de respiração. Ultimamente tenho testado fazer a técnica de respiração Wim Hof, conhecida por ajudar a energizar o corpo pela manhã. Também é um momento em que agradeço por mais um dia. Inclusive estou deixando aqui na descrição uma meditação guiada para fazer ao acordar. Porque mais importante que começar o dia pulando da cama é começar em paz e consciente, pois geralmente é o sentimento que temos ao acordar que levamos para o resto do dia. Um costume que adquiri foi de tomar água com limão pela manhã. O limão tem propriedades anti-inflamatórias, fortalece o sistema imunológico, ajuda a regular o intestino, além de inúmeros outros benefícios. É só espremer meio limão num copo com água natural e beber. Agora eu vou alimentar quem tem fome e está desde cedo me pedindo comida. Depois vou dar água para quem tem sede. As plantinhas. Nossa gente, para mim é um sonho realizado poder regar um pedacinho de grama e cuidar de plantas, sabe? É daqui para melhor. Realmente quem se dedica a cuidar de plantas e busca esse contato percebe os benefícios e a satisfação de vê-las crescer saudáveis a partir da nossa dedicação. Quem inventou que a grama do vizinho é sempre mais verde é porque não gostava de cuidar da própria grama. Aqui em casa eu consegui montar um espaço zen com um deck de madeira numa pequena área ao fundo de três metros por um e meio. E esse é o momento pela manhã dedicado ao exercício físico. Eu tenho praticado yoga. Geralmente faço uma sequência simples de posturas do suriá damaská, a famosa sequência conhecida como saudação ao sol. Mas vale a pena dar uma caminhada, correr, pular corda. Se você já gosta de exercício, sabe a importância, não apenas física, de incluí-los na nossa rotina diária. Lembrando pessoal que esse é o momento perfeito para você esvaziar a mente das preocupações, focando no corpo e na respiração e percebendo os pensamentos negativos apenas para deixá-los ir. Não de forma irresponsável, né gente? Mas para treinar, manter a mente em um estado mais elevado, acima dos conflitos, o que é um poderoso exercício. Eu costumo lembrar sempre que enquanto estivermos respirando, teremos condições de enfrentar os desafios que aparecerem. Isso é ter fé na vida e em si mesmo. Aqui estou mostrando rapidinho para vocês. E então concluo a prática mais uma vez agradecendo. É um sentimento muito bom pessoal, que vamos adquirindo com essa prática. Realmente a vontade que dá é de agradecer o tempo todo. Agora sim eu vou comer. Geralmente não tenho muito apetite pela manhã, vou ter mais fome na hora do almoço. Aqui tem banana, maçã, granola e melado. Depois de comer eu vou tomar um bom banho gelado e começar os jobs do dia. Agora eu estou pronta para ver a agenda e os compromissos do dia. Geralmente fecho o planejamento e a agenda da semana no domingo. E vou encaixando os trabalhos que surgem ao longo dos dias. Relembrar os compromissos ajuda a se organizar e a cumprir seus objetivos de curto e longo prazo. E como disse Einstein, há uma força mais poderosa que é a energia atômica. É a força de vontade. E é isso. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em curtir, fica à vontade para comentar, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e gosta dos assuntos que eu trato aqui. Eu sou Manuela Gomes, terapeuta transpessoal. Um grande beijo e até a próxima!